O caso de Didi está abalando o mundo inteiro, com teorias completamente assustadoras e acusações gravíssimas envolvendo as pessoas mais famosas do mundo da música e de Hollywood. Apesar dessas teorias estarem ganhando destaque agora, há muitos relatos antigos sobre as festas de Didi e as coisas assustadoras que supostamente aconteciam lá, que acabaram lidando o apelido de O Diabo. Hoje, vamos revelar as referências e citações a Didi que aparecem em séries, filmes e até mesmo em músicas, e que você talvez nunca tenha percebido. E, com a polêmica toda, agora pode ser que você veja tudo isso sob uma nova perspectiva. Antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar nosso canal a crescer no YouTube. Lembrando que o que não menciona diretamente Didi são apenas teorias e grandes coincidências. Interprete da maneira que preferir e também esse vídeo não tem intuito de acusar ou expor crimes e teorizar crimes, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Madagascar As festas de Didi sempre foram consideradas as melhores entre os famosos, mas o que muitos não sabem é o que acontece quando a maioria dos convidados vai embora. Suas festas eram tão famosas que até fizeram uma menção a elas no filme Madagascar. Durante a famosa cena da festa dos lêmures ao som de I like to move it, Marty, a zebra, menciona que aquela festa parece com as festas do Puffy Daddy, conhecido como Didi. Essa menção só está disponível no áudio original do filme em inglês, sendo removida em várias dublagens, provavelmente para evitar qualquer tipo de controvérsia. Outro ponto interessante está no desfecho dessa cena. Quando a festa acaba, a atmosfera se transforma rapidamente em algo mais sombrio, com os lêmures e outros animais correndo para escapar dos predadores. Isso poderia ser uma alegoria sobre o que acontecia nas festas de Didi, quando o evento passava da parte pública para algo mais reservado e potencialmente problemático. Muitos apontam que essa é uma referência de duplo sentido, indicando que aqueles que ficavam até tarde eram engolidos por algo mais perigoso. E quem não conseguia escapar dessa atmosfera era justamente a parte mais inocente, representada no filme pelos personagens menos experientes. Teria o filme sugerido algo sobre as festas lendárias de Didi? A menção direta é clara, mas as implicações por trás das cenas são no mínimo questionáveis. Supernatural Em um episódio de Supernatural, os irmãos Sam e Dean estão investigando um caso sobrenatural que envolve virgens e ouro. Durante a conversa, Sam pergunta a Dean que tipo de criatura poderia gostar de virgens e ouro, e Dean responde, com uma pitada de sarcasmo, O que tipo de coisa gosta de virgens e de ouro? O mais intrigante é que no contexto do episódio, os dois estão caçando algo não humano, um monstro. Essa referência, que parece ser apenas uma piada, acaba ganhando um significado mais profundo se considerarmos os rumores que sempre circularam sobre as festas de Didi. Algumas delas envolviam comportamentos problemáticos e até o envolvimento de figuras vulneráveis. A conexão que a série faz entre Didi e a ideia de luxo e exploração de inocentes pode ser vista como uma crítica sutil aos bastidores do showbiz, sugerindo que as motivações do artista poderiam ser comparáveis às de monstros mitológicos. Magdaleste Talvez uma das referências mais inesperadas seja a do funkeiro MC Daleste. Em uma música que não posso citar aqui pelo nome devido às diretrizes do YouTube, ele fala sobre alucinações provocadas por coisas diferentes. Em um dos versos, ele menciona. Na sexta puxada, vi Justin Bieber beijando a boca de um negão. Na época, ninguém prestou muita atenção nisso, mas recentemente, essa frase foi reavaliada sob uma nova perspectiva. Especula-se que o negão poderia ser Didi, especialmente considerando os rumores de que Justin Bieber foi introduzido no mundo das festas e excessos do hip-hop quando ainda era muito jovem, sob influência de Didi. Além disso, a morte de Daleste, que ocorreu em 2013, também levanta suspeitas. O funkeiro foi baleado durante um show em São Paulo em um crime que permanece sem solução até hoje. Muitos fãs e teóricos acreditam que ele poderia ter sido alvo por saber mais do que deveria. E suas letras poderiam ser uma forma de expressar indiretamente coisas que viu ou soube, mas que não podia falar abertamente. Embora não haja provas definitivas, a menção a Justin Bieber e as festas de Didi adicionam uma camada de mistério a essa trágica história, as branquelas. O filme As Branquelas parece ter uma ligação direta com Didi, especialmente por causa de um dos personagens principais, Latrell, interpretado por Terry Crews. Latrell é um magnata apaixonado por uma das protagonistas e o filme mostra várias White Parties, festas de branco, uma clara referência às famosas festas de Didi. Essas festas eram conhecidas por serem extremamente luxuosas, cheias de celebridades e com o dress code que exigia roupas brancas. Além disso, há um leilão de caridade envolvendo mulheres, onde Latrell participa, uma situação que pode ser interpretada como uma alusão ao comportamento controlador e objetificador que era associado às festas de Didi. Outra curiosidade é que As Branquelas não teve uma grande recepção nos Estados Unidos, especialmente em Hollywood. Já em outros países, como no Brasil, o filme se tornou um grande sucesso e é considerado um clássico da comédia. Isso levanta a questão. Será que a indústria americana, que muitas vezes protege suas próprias figuras, viu o filme como uma afronta por expor aspectos que podiam estar ligados a Didi e outros magnatas do entretenimento? Os Simpsons Uma das referências mais chocantes a Didi aparece em um episódio de Os Simpsons. Nesse episódio, Homer Simpson e seu chefe, Sr. Burns, entram em uma festa onde todos estão vestidos de branco. Uma referência direta às White Parties, de Didi. O anfitrião da festa é mostrado isolado, observando tudo de longe. Uma representação típica do comportamento de Didi, que, segundo relatos, costumava observar seus convidados e manter controle sobre o que acontecia em suas festas. Quando Homer e Sr. Burns conseguem encontrar o anfitrião, ele diz que ninguém entra de penetra nas festas dele. Logo depois, vários seguranças armados aparecem e encurralam os dois. A cena faz uma alusão direta à ideia de que Didi controla rigorosamente quem participa de seus eventos, sugerindo que aqueles que entram sem permissão enfrentam consequências. Esse tipo de retrato, feito em uma série famosa como Os Simpsons, acaba levantando questões sobre como as festas de Didi eram realmente vistas dentro da indústria. Eminem e a morte de Tupac Shakur. Uma das teorias mais persistentes envolvendo Didi é a alegação de que ele teria sido um dos responsáveis pelo assassinato de Tupac Shakur. Essa teoria ganhou força durante a rivalidade entre as gravadoras East Coast, Bad Boy Records, de Didi e West Coast, Death Row Records, de Suge Knight. Tupac foi assassinado em setembro de 1996, em Las Vegas, e até hoje o caso não foi solucionado. Em 2018, o rapper Eminem reacendeu as especulações ao mencionar Didi na música Kill Shot, em resposta a Machine Gun Kelly. Eminem cantou, o dia em que Didi admitir que mandou matar Pac seria o dia mais surpreendente. Embora Eminem tenha dito posteriormente que isso foi apenas uma brincadeira, o verso trouxe novamente à tona os rumores de que Didi poderia estar envolvido em um esquema de retaliação para proteger seu império e afastar rivais como Tupac. A linha de Eminem aponta para uma possibilidade sombria de que Didi teria usado seus recursos para garantir a supremacia da Bad Boy Records. Denzel Washington. Saio 30 minutos antes do diabo chegar. Denzel Washington mencionou em algumas entrevistas que, quando comparecia às festas de Didi, ele tinha o hábito de sair 30 minutos antes do diabo chegar. Essa frase, aparentemente enigmática, faz uma alusão às festas de Didi e ao ambiental. O ambiente que se tornava cada vez mais perigoso ou comprometedor conforme as horas avançavam. Denzel deixou claro que, por seus valores espirituais e princípios, ele não desejava estar presente quando as coisas se tornassem inapropriadas. Outros artistas também referiram-se a Didi como o diabo, insinuando que ele seria a personificação do excesso, da tentação e dos comportamentos mais autodestrutivos dentro da indústria. Now, I've had to turn down $50 million four times. Four times. Just to protect my integrity and that virgin hole I was telling you about. Would you never f***ing expect it? They'd be having these big-ass mansion parties. And the mansion party, the whole mansion is a party. And then it's a separate party in the little rooms. I ain't been famous that goddamn long. I'm excited that I'm f***ing gonna be at the mansion party. You be looking in all the f***ing rooms, and you f***ing around and look in the wrong room. Essas foram algumas das referências mais marcantes a Didi em séries, filmes e músicas. Desde festas épicas até teorias assustadoras e acusações graves, a influência de Sean Didi Combs na cultura pop é inegável, mas também cercada de muita controvérsia. Será que tudo isso é apenas coincidência? Ou há algo mais sombrio acontecendo por trás dos holofotes? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!